Música Começando hoje o primeiro Pastão Roll de Natal E cara, a gente vai fazer nada mais nada menos que uma das estrelas aí da ceia de Natal de todo brasileiro Quem aí não curte uma farofa? Fala aí meu, farofa é muito bom Cara, comenta aí pra mim se você curte farofa, como é que você curte sua farofa E comenta também se você não curte farofa E hoje a gente vai fazer uma farofa que eu amo, cara, fica deliciosa A gente vai usar farinha de mandioca, que é uma farinha brasileira, mas não é isso É uma farinha, eu vou usar a biju, que é aquela farinha flocada, que é bem crocante E aí a gente vai colocar bacon, que é vida, é delicioso Vamos colocar também alho poró, que é maravilhoso E aí, vambora, vamos ver como é que fica essa farofa Eu vou começar cortando meu alho poró Então eu fiz um corte aqui no meio, pra poder lavar o alho poró, pra poder higienizar bem Porque sempre fica uma terrinha por aqui Então agora eu vou finalizar aqui o corte, e aí vou cortar em meia lua Então, cortei no meio E vou cortar em meia lua Alho poró cortado Vou começar colocando aqui a manteiga na minha panela Já liguei o fogo Então eu vou colocar aqui metade da manteiga O resto a gente vai colocando durante E vou colocar também um fio de azeite E aí, vou colocar esse alho poró pra dourar Cara, e aí você vai falar pra mim Pô, é muita gordura, muita manteiga Mas não é, meu É necessário uma farofa pra ficar bem gostosa e bem crocante Tem que ter bastante gordura Bom, agora eu vou deixar esse alho poró aqui Até ele dourar bem Porque eu quero que ele fique crocante no final também Quando você for escolher um bacon Procure escolher um bacon que tem bastante carne Ficar melhor, né cara? Menos gordura Bom, meu alho poró começou a dourar Então, como eu não quero meu bacon crocante Eu vou colocar ele agora Senão eu colocaria ele no começo da receita Mas cara, na farofa Se você deixa o bacon crocante Não fica legal Porque ele vai acabar umedecendo E vai ficar duro Então eu vou pôr agora Pra ele ficar macio E esse cheiro, hein, meu Bacon Alho poró e manteiga Isso aí é Mistura foda, hein Vou dar uma temperada aqui Com um pouco de pimenta do reino Que eu já gosto de ir temperando Em todas as etapas E um pouquinho de sal Depois a gente vai pondo mais aí Ao longo da receita Olha, tá ficando bem dourado o alho poró Cara, é isso mesmo que eu quero Tá ligado? Tá pegando no fundo Então é sinal aqui que o O alho poró tá caramelizando Cara, e vai deixar um sabor incrível Então já tá bem dourado Vou adicionar agora a farinha E agora vamos misturando Pra ir tostando a farinha E aí a gente vai adicionando Um pouco mais de manteiga Ainda não tá crocante Então Vamos continuar aqui Dando essa dourada Daqui a pouco eu adiciono o resto daquela manteiga Adicionei aqui o resto da minha manteiga E agora ela já tá quase pronta Então derretendo essa manteiga aqui Eu já vou desligar o fogo Bom, minha farofa tá pronta Olha que coisa linda O alho poró, cara Ele ficou bem tostadinho, ó Então a hora que isso aqui esfriar Ele vai ficar crocante também Cara, ele fica crisp Fica sensacional, meu E agora eu vou reservar aqui minha farofa E vou dar uma tostada nas minhas castanhas Então eu vou dar uma picada grosseiramente nelas Porque eu quero pedaços E aí vou dar uma puxadinha nela na frigideira Pra dar mais um saborzinho Ela fica mais saborosa, mais gostosa Vou dar uma salgada aqui nessa castanha também Minha castanha já dourou É bem rápido, cara É coisa de 2, 3 minutos Então eu vou tirar daqui Antes que queime E vou juntar na minha farofa Pra dar aquela última finalizada Aquela colorida aí nessa farofa Vou picar aqui um pouquinho de cheiro verde Salsinha e cebolinha Hum, cara Ficou perfeita Se você curte uma farofa crocante Cheia de sabor Meu, tenta essa que você vai curtir Hum Bom, galera Essa foi a receita Espero que vocês tenham curtido Não esquece de dar like aí Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito E a gente se vê Até mais Você vai querer? O que? Quer experimentar? Claro Por que eu não vou querer? Não sei Queimou a boca Tá quente pra caralho Não, não tá tão mais Põe na mão Põe na mão Ai, tô toda à toa Tá bom? Que isso? Sai pra lá Isso daí Vai, filma Vai, come, caralho Vixi, ai, no shot ainda Matou a farofa no shot Ai, meu, meu Ah Só as fotos Sua pro prato Não é nada Ainda bem que eu tô fumando Hã? Eu não vou fazer Você acha que eu vou aparecer Um lugar falando isso? Deveria Ho, ho, ho Feliz Natal Aê, galera Eu também 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 Fala a farofa Natali Ho, ho No meu quintal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Sal, o Serginho tá querendo fazer um quadro que é no YouTube Continue a música Essa é isso, né? Nossa, eu vou rachar o bico De vocês Ah, não, tá ligado Que sou eu, né? Que eu não continuo Eu continuo tudo errado, né? Tá ligado, né? Tá ligado, né?